e fala pessoal trazendo mais novidades aqui para você sobre a superprodução novela reis da rede recorde e hoje vamos falar dele culto por nós o ator estará na próxima superprodução da record tv depois de atuar em escrava mãe e nas novelas bíblicas de isabel jesus o ator dará vida um príncipe filisteu neste novo desafio em sua carreira príncipe de gaza uma das cinco cidades da felicitia tabaz é sobrinha do reggae d'or interpretado por anselmo vasconcelos forte um pote atlético tabaz não é tão charmoso quanto os outros príncipes mas é atraente como todo o genuíno filisteu tem um comportamento mais sério e maduro do que seu irmão tobar interpretado por o carvalho o torós comemora seu quarto trabalho na emissora e destaca os atores de seu núcleo na trama disse estou em um núcleo com atores muito experientes dentre eles anselmo vasconcelos que também será meu tio gedó na trama e silvia pfeife que será minha tia anainé estamos na primeira temporada da série e vejam essa escalação como uma responsabilidade muito grande o ator de 36 anos natural de beirão preto interior de são paulo conta os detalhes da preparação para esse trabalho sobre a caracterização passei por uma transformação radical para dar vida a tabaz com barba grande cabelos longos tatuagem brincos fiquei praticamente irreconhecível tive aulas de equitação workshop de lutas e tive que neutralizar meu sotaque do interior de são paulo contou o ator prevista para estrear em breve a série rei será dividida em temporadas e tem direção geral de ron pabllo pires com o texto de rafaela castra a trama vai abordar a transição governamental de israel dos juízes à monarquia e você não pode perder por isso inscreva-se no canal deixe o seu like nesse vídeo e o sininho ativado até a próxima até mais